O set psicanalítico é um espaço em que mais coisas podem ocorrer do que sonha a nossa boa imaginação, onde alguns podem ser totalmente quem são e onde outros, mais do que nunca, não querem ser quem são. No final, é sempre um espaço de muito aprendizado que temos que adquirir competência para fazer o melhor por aqueles que estão à nossa frente. Com bom humor, conto aqui algumas histórias que nos fazem ver o comportamento humano e sua manifestação no set. Momentos psicanalíticos.